Olá, meus amores, como que vocês estão? Pois é, mais um momento de conhecimento de Pró-Maria aqui, juntinho com esse terceiro ano lindo e maravilhoso, não é isso? Pois é, e obviamente, não vou esquecer de lembrar para vocês o que? O nosso, olha, se inscreve lá no canal da Seduc, curte, comenta e compartilha aí os nossos vídeos e vamos lá para mais um momento nosso. Estão ansiosos para saber qual a temática, né, da nossa aula de hoje? Pois é, a Pró vai colocar aqui o material. Bom, seguindo aí, né, com o nosso projeto Educação para a Vida, o tema de hoje é eu e o mundo. Pró-Maria Moreira aqui com vocês. Bom, a Pró falou lá, né, começamos falando sobre quem nós éramos, né, quem sou eu, quem é Pró-Maria, quem é você aí que está me assistindo. Mas agora vamos falar da nossa relação com quem? Com o mundo, né, que são todas as pessoas, né, que se correlacionam aí com a gente, as pessoas com quem a gente convive. É a nossa Pró, né, nosso professor lá da sala de aula, não é isso? É, né, os nossos responsáveis, é a pessoa que mora, né, na nossa casa, é o nosso vizinho, é o nosso coleguinha de sala, pois é, são todas as pessoas com quem eu tenho contato, é o mundo. A gente sabe que de pequeno não tem nada, o mundo é enorme, não é isso? Então vamos lá. Bom, é, a Pró trouxe, né, uma animação para vocês, um videozinho que é Vida de, Vida Maria, Vida de Maria não, Vida Maria. Pois é, o que a Pró é que vocês prestem atenção, na verdade, né, sobre as coisas que vão acontecendo e já comecem aí pensar se vocês acham, né, que o que acontece no vídeo é uma coisa certa. Será que é uma coisa distante aí da nossa realidade? Será? E vamos conversar aí sobre ele agorinha. Vamos lá? Ela vai colocar aqui já para vocês. E aí Amém. 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 Maria José. Maria José. Maria José. Tu não tá me ouvindo chamar não, Maria. Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai menina. Vê se tu me ajuda, Maria José. Tchau, tchau. G1 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 Abença, pai Deus abençoe Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio Vem aqui, deixa que eu levo Não precisa não, Antônio 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 Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Oh, Lourdes Oh, Lourdes Oh, Lourdes Tu não tá me ouvindo chamar, não, Lourdes? Tu não sabe o que é que nunca vai ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vai! Tem um pate pra varrer, tem que levar água pro bicho Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lourdes! Ficar aí fazendo nada Desenhando o nome Desenhando o nome Desenhando o nome Desenhando o nome Amém. Voltei aqui para vocês. Olha só que animação interessante, né? E faz assim a gente pensar sobre muita coisa. Dentro da animação, Lourdes, Maria, ela é proibida, na verdade, de ficar ali no caderninho dela tentando escrever o seu próprio nome. E a pergunta da Proé, né? Nesse momento, vocês estão recebendo educação. E educação é um direito, certo? Vocês acreditam, sabem aí que educação é um direito? Isso, na verdade, é uma pergunta para a gente começar a refletir sobre o que a gente vê no vídeo. E o que mais, na verdade, é direito aí da criança, que é direito do adolescente? Quando a Proé estava falando com vocês sobre as fases, né? As fases da vida, nascemos, morremos, mas dentro desse processo entre nascer e morrer, a nossa vida, ela possui fases. E a Proé falou sobre a infância, sobre a adolescência, e falou, olha, realmente precisa dessa divisão. Por quê? Porque algumas coisas precisam ser garantidas aí, né? A vocês, na infância, na adolescência, porque as coisas precisam aprender aí, precisam acontecer em um determinado período. E quando a gente assiste essa animação, a gente vai percebendo que aquela criança ali, ela deixou de fazer algumas coisas. A gente percebeu que... Será que a criança estava brincando? Vocês perceberam que, durante a animação, não aparece um momento onde ela, de fato, está ali, né? Não, estou brincando com outras crianças. Aparece ela carregando aquele balde de água para ajudar nas coisas aí da casa. Aparece ela tentando estudar, mas ela acaba não conseguindo e outras coisas vão acontecendo. E fica, né, uma coisa subentendida ali dentro da história, o seguinte, que aquela reação não fique aí desenhando letras, não fique aí nesse caderno que não vai te levar a lugar nenhum. Será que a educação não leva a lugar algum ou te leva aí para vários lugares? E aí a mãe faz isso com Lourdes porque fizeram isso com ela e a mãe da mãe dela fez e acaba que vai reproduzindo essas coisas. Mas se precisa pensar na importância aí da educação e de outros, né, de outros direitos aí que a criança, né, que o jovem, o adolescente, ele possui. Porque, né, e aí a animação é voltada aí para essa parte da infância e de que quando, né, algumas coisas são negadas, algumas coisas elas não acontecem, todo ciclo, né, tudo acaba meio que se repetindo e que isso precisa ser revisto, ser refeito. A infância, gente, vocês já sabem, é a principal etapa da vida aí do ser humano. E é justamente nessa fase que se aprim valores aí que são levados o quê? Para a vida inteira. Então, aquela mãe ali passou por aquela experiência de não, você não vai ficar escrevendo, né, isso aí não, você vai fazer outra coisa agora. E ela acaba levando isso aí para a vida dela e acaba fazendo a mesma coisa aí com a sua filha, né. Então, deixa eu só... Vamos lá. Bom, é indiscutível, gente, que o brincar tornou-se um direito das crianças. Então, a criança, ela tem o direito de brincar. E, para vocês, né, já saberem aí, é um direito que é assegurado por lei e garantido, né, em quase todos os locais. Então, a criança, ela tem esse direito aí de brincar. Então, a criança, ela não tem que trabalhar, por isso que o trabalho infantil, ele é crime, tá? Ela não tem que ficar só e somente só na escola. A criança, ela precisa fazer várias coisas. Dentre elas, obviamente, está o quê? O brincar, certo? E vamos aprender um pouco mais aí sobre esse direito, né, esse e tantos outros. Gente, nas brincadeiras, a criança, ela vai desenvolver o quê? A criatividade através do faz de conta e trabalho que tem de mais sério, de mais necessário, de mais vital, que é o quê? O crescimento e desenvolvimento, né, para a vida. Tem um errinho aí de português da prova, mas não tem um errinho de português, não tem uma palavrinha mais ali. O crescimento e desenvolvimento desenvolvimento para a vida, né? Então, as brincadeiras, né, desenvolvem aí várias coisas na criança. Então, coordenação motora, a nossa imaginação, a nossa aí criatividade. Então, isso é muito importante aí para vocês. bom, embora, né, saibam que independente de sua condição física, financeira, social, a criança poderá brincar em qualquer contexto com os objetos que estão disponíveis. Então, não necessariamente se precisa de um brinquedo mesmo, ah, não tem que ter um brinquedo, não. Quando a gente vai brincar, ah, não, eu vou brincar de esconde-esconde, é uma brincadeira que você só precisa do quê? Do seu corpo e de coleguinhas. Você não precisa gastar para aquilo. Ah, eu vou brincar aqui agora de forca, caderno, né, um papel ali que já pode ter sido utilizado, um lápis. Eu posso pegar uma garrafa peste, por exemplo, e reutilizar. Fazer aí um carro, fazer um avião, usar o quê? A minha criatividade para construir, depois eu uso o quê? a minha imaginação aí para desenvolver essa brincadeira. Inclusive, dentro aqui, né, do canal da Seduc, existem várias aulas que tanto a Pró-Maria como as outras prós, também multiplicadoras, né, do primeiro ao quinto ano, nós trazemos aí várias atividades, né, que você pode aí reaproveitar para fazer brinquedos. Mas, né, no fim, fiquem calmos, fiquem tranquilos, plenos, porque essa aula aí que vamos falar sobre sustentabilidade, sobre reciclar e reaproveitar, está lá para frente e vocês vão... Olha só que bacana, vocês poderão construir aí brinquedos, né? Então, vamos lá. As crianças, né, elas se apropriam de vários espaços e dão a eles aí novos significados. Então, uma praça, né, quem tem aí uma praça próximo de casa, para quem mora aí na zona rural, a frente da casa, que é chamada de terreiro, né, a lateral da casa, para quem mora aí em residencial, que tem quadra, que tem jardim. Então, qualquer lugar pode ser desenvolvido aí várias brincadeiras e cada uma delas com novos significados, né, e aí você vai brincar, pode ser com brinquedo em específico, né, isso pode ser com outros objetos, criando aí soluções, naquele momento ali e inventando aí diversas maneiras para se utilizar determinado objeto, além, né, do uso propriamente dito aí, né, daquele objeto. Eu, particularmente, quando era criança, amava brincar de uma coisa que eu chamava de caco. Eu ia, né, eu fui criada pela minha tia, né, na zona urbana, sempre que eu podia, né, ir para a casa dos meus avós ou para a casa da minha mãe, para a casa do meu pai, eu brincava de uma coisa chamada de caco. O que que era caco? Você pegava tudo que não servia mais que as pessoas tinham jogado fora, tampa de vasilha plástica, a colher que não servia, o gato que estava amassado, várias coisas, e aí a gente brincava de fazer comida, fazer uma comida, fazer comida para bonecos, para os bonecos, brincava de várias coisas, montava, né, uma estrutura da casa e ia utilizando, olha, essa vasilha aqui vai ser a panela. A vasilha estava furada, cortava uma coisa e ia inventando, que era, na verdade, nada mais, nada menos do que brincar de casinha, mas era um brincar de casinha reutilizando as coisas que seriam jogadas fora, então tinha caco de telha. Por que que eu não conseguia fazer isso na casa da minha tia? Por quê? Não era porque não tinha essas outras coisas, não, mas porque era um ambiente mais fechado e eu não tinha pessoas, né, crianças da minha idade para compartilhar as mesmas atividades. Mas aí eu brincava com outras coisas, não deixava de brincar, não. Mas eu gostava mesmo era de fazer essas brincadeiras que eu podia mexer a lua na terra, misturar com água e ter essas experiências. Bom, o direito de brincar, gente, né, além de ser reconhecido pela CF, o que é CF? É a Constituição Federal, que é um livro aí, né, que traz todos os direitos e deveres, né, dos brasileiros. E essa Constituição Federal, ela é de 1988, já tem um tempinho aí. É previsto no ECA, em seu artigo 16, né, inciso 4, onde cita o direito à liberdade e compreende os aspectos dentre eles. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Então, é um direito aí o brincar, o praticar esportes e o divertir-se. Lembrando pra vocês que tudo no seu respectivo momento, no seu momento aí, né, ideal. Então, vamos lá. O direito a brincar é importante para o desenvolvimento das crianças, mas aí, né, mas ainda, né, não exercido plenamente por todas elas. Por que, pra Maria, que nem todas as crianças aí têm o direito de brincar? Porque, né, para algumas ainda existem barreiras que impedem a criança de brincar, né, sendo visto, né, para, ah, é uma coisa sem importância. Ah, existem crianças, sim, né, mesmo sendo crime, né, são submetidas aí a trabalho, né, que precisam aí desenvolver trabalho infantil, mesmo sendo crime. E, pelo amor de Deus, gente, não me diz, ah, não vou larrar a prata, não, porque é trabalho infantil. Existe uma diferença entre ajuda, né, nas tarefas da casa e trabalho, certo? Vamos lá. Bom, desde o momento em que nasce, toda criança, ela se torna cidadã. E, por isso, criança também tem direitos, não é isso? Não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Pelo contrário, elas devem receber atenção especial, pois, né, a infância é a fase mais importante da vida. Como é que a Pró, né, sabe disso? Inclusive, vocês também sabem disso. Porque lá na nossa aula passada, a Pró disse, olha, é nessa fase, é na infância que acontecem o quê? As descobertas. É nessa fase que vocês começam aí a descobrir as coisas, né, andar, falar o que pode, o que não pode, e aí é muito, são muitas, né, as descobertas. Então, por isso, é uma fase tão importante que deve ser aí vivida da melhor forma possível. Bom, e para que todos tenham aí uma infância legal, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, criou um conjunto de direitos, né, para as crianças, que é justamente a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que foi escrita aí em 1959. Vocês ouviram aí, né, a PRO falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento nacional. Como assim, PRO, um documento nacional? Um documento do Brasil, né? Mas existe uma coisa que é maior ainda, que é a Declaração Universal, gente, dos direitos da criança, que isso aí prevalece no mundo inteiro, em todo o nosso planeta Terra. Bacana pra caramba, né? Então, criança tem sim direitos, né, e são assegurados aí por lei. Vamos descobrir que direitos são esses. Primeiro, toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Então, eu não posso dizer, ah, ela é melhor, não, vou fazer por isso aqui primeiro, porque ela é melhor. Não, todas as crianças, elas são iguais, assim como, né, as pessoas, de modo geral, todas as pessoas, elas são iguais perante a lei. Então, as crianças também têm o direito à igualdade, elas não podem ser tratadas de formas diferentes por conta da sua raça, da sua religião ou da sua nacionalidade. Pra quem não sabe o que é nacionalidade, é o que? O país de onde você veio. É isso? Então, vamos lá. Toda criança tem direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Então, as crianças, elas precisam ser protegidas para ter o que? Um bom desenvolvimento físico, que é o nosso corporal, mental, olha só, né, então, por isso aí, a importância do brincar e social, é isso? Então, a importância aí da moradia, então, tudo isso aí, olha só, em dois, a professora falou de dois, né, dois desses direitos das crianças aí. E olha só quanta coisa importante que já foi dito, né? Bom, toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Então, toda criança, ela tem um nome, não existe uma criança sem nome. E ela precisa de o quê? De uma nacionalidade, ou seja, de onde ela nasceu. e a gente vai voltar um pouco para a nossa, né, a nossa primeira aula aqui, né, desse momento, né, que estamos tendo, né, dessa educação aí para a vida. Bom, a certidão de nascimento, né, então, a criança dentro da certidão de nascimento, ela precisa ter lá, né, olha o nome dela e o quê? Onde ela nasceu, qual o país, a nacionalidade, né? Fica até uma dica aqui, que coisa pouca, de vocês pesquisarem aí a diferença entre nacionalidade e naturalidade, tá? Bom, toda criança tem direito a alimentação, moradia, assistência médica adequada para a criança e a mãe. Então, quando a mãe está gestante, no período ali, após a gestação, né, que o neném nasce, que ela está amamentando, então, essa mãe aí tem também esse direito aí à assistência médica e a criança, obviamente, ela tem direito à assistência médica pública e gratuita e tem direito aí à alimentação, então, as crianças, elas não podem ser restritas aí, né, privadas de alimentação, moradia e assistência médica. Toda criança, ela tem direito à educação, que é isso, né, esse momento nosso aqui, que é compartilhado aí com os professores em sala de aula. Então, toda criança tem direito à educação e a cuidados especiais para a criança, né, física ou mentalmente, o que? Deficiente. Então, se a criança aí, ela tem uma deficiência, né, então, ela também tem direito a cuidados especiais. E lembrando, né, ela não pode ser tratada diferente de nenhuma outra criança, porque todas as crianças, independente, né, de ser deficiente ou não, ela tem direito a ser tratada de forma igual. É isso? E aí, nesse caso das crianças especiais, das crianças que têm aí, né, deficiência, elas vão ter o quê? Um cuidado especial, mas ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação ou ser destratada por conta disso. Tá bom? Então, vamos seguindo. Seis, toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Então, olha, toda criança merece o quê? Amor. E, né, a compreensão por parte dos pais responsáveis e aí também da sociedade. Deixa eu abaixar aqui. toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer infantil, que foi quando a pró falou aí para você do direito ao brincar. Educação e educação gratuita, né, que é o que vocês estão aí recebendo nesse momento através aqui, né, da Pró Maria, que é a professora multiplicadora de vocês. Certo? Toda criança tem direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes, né, então a criança aí, ela tem esse direito, então acontece uma catástrofe e as crianças, né, elas precisam aí, elas têm esse direito de serem socorridas, né, toda criança tem o direito, né, a ser protegida contra o quê? Contra o abandono, certo? E a exploração no trabalho, então criança, ela não trabalha, quem nunca ouviu ainda, a criança não trabalha, a criança dá trabalho? Pois é, criança não trabalha, e trabalho infantil é crime e deve ser denunciado. E as crianças também, elas precisam ser protegidas contra o abandono, porque também não pode ser feito, certo? seguindo a nossa décima, né, toda criança tem direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos, então a criança tem direito a crescer em um ambiente o quê? Saudável, né, então olha só, a criança, ela não pode viver em um ambiente o quê? Onde vai fazer mal para o psicológico dela em meio à confusão, em meio às brigas, então, por isso aí existem vários, né, equipamentos do governo para garantir, né, exatamente esses direitos aí da criança, então a criança ela precisa viver em um ambiente saudável, né, de solidariedade, de compreensão, amizade e justiça, por quê, Pró? Porque justamente, lembra que a Pró falou que era justamente na infância, né, onde essas coisas elas eram o quê? Aprendidas, esses aprendizados, né, aí acontecem e começam, essas coisas aí começam a fazer parte daquilo que você é, né, compreensão, amizade, então, a gente precisa de um meio, né, de um meio saudável para que vocês se desenvolvam ainda da melhor forma possível. bom, vamos ficando, né, por aqui e não esqueçam do quê? Os nossos recadinhos, né, lavem as mãos, usem o álcool em gel, usem máscara, se protejam, né, e protejam as pessoas que vocês amam, sintam-se todos aí abraçados e, ó, beijados por Pró Maria e não esqueçam de tomarem os cuidados aí de higiene pessoal justamente porque a gente precisa, né, enfim, sair desse momento, tá, um cheiro enorme para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.